Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o meu nome. Tudo bem com vocês? Faz algum tempo que não posto mais vídeo aí, né? Mas ando jogando um pouco, ando trabalhando bastante também, mudei bastante minha vida e não tive mais muito tempo pra postar. Então vou tentar trazer mais alguma coisa aí. O pessoal gosta bastante dos vídeos do Vigor, vou trazer mais alguma coisa do Vigor também aí pra vocês, beleza? Mas hoje vamos falar do Wulong, vamos dar uma dica aí pra vocês onde encontrar a chave do quintal, bem dizer, né? Que a primeira chave da primeira porta aqui é facinho de encontrar, tava no primeiro boss ali na missão 1, na terceira parte ali, tu vai encontrar logo na entrada do boss. Acho que não tem erro aí, é difícil vocês não tiverem a chave, né? Vem falar com ela a primeira vez, fala com ela de novo, vocês vão entregar a chave pra ela. Mas e a segunda chave, onde tá? Então vamos mostrar pra vocês onde tá a segunda chave. Vocês vão vir então lá no teleporte, né? Só lembrando, não vai ser tão cedo que vocês vão encontrar essa chave, tá? Ela pede essa chave, como é que é a dica? É um buraco escuro, acho que já é assim, um buraco apertado, escuro, alguma coisa assim. É meio estranho a dica que ela dá, mas vamos lá. Então ela vai tá aqui, tá galera? Vamos aqui na viagem e na parte 5, nessa primeira partezinha aqui. Então na parte 5 vai tá essa chave. Eu vou mostrar pra vocês a bandeira bem certinho, então, deixa eu viajar pra lá. Eu vou começar desde a bandeira, tá? Pra não dar muito spoiler da fase, que eu acho mais divertido vocês conhecerem. E eu vou mostrar a partir de uma bandeira lá pra vocês se basearem, daí pra frente, pra vocês encontrarem essa chave do quintal. Chegando nessa parte aqui, então galera, vem lá debaixo, lá pra baixo, daí você vai vir pra cá e tal, tal, vai parar nessa bandeira aqui, tá? Então eu vou me baldear dessa bandeirinha aqui. Vamos aqui por esse cantinho, tá? Você vai ter que liberar e abrir aqui, né? Então, vai tirar a água e descer por aqui, né? Vamos por aqui. Vamos subir aqui. Eu vou passar meio correndo só pra mostrar o mesmo lugar pra vocês. Ah, essa partezinha é mais no final dessa fase mesmo. Bora lá. Vamos por aqui. Passa aqui. Passa aqui. Esse cantinho aqui. E aqui assim, ó. Então eu vou botar bem certinho pra... A hora que eu peguei aí, né? Então, pra vocês verem que tá aqui a chave. Voltando então aqui com a chave, eu vou falar com ela aqui. Ah, eu só me odeio. Você vê, eu também sequei... Onde eu colocou? Onde eu vou falar com a chave. Ah, eu não vou falar com a chave. Eu não vou falar com a chave. Não pode ser aberto Vamos ver se esse aqui também dá E vamos ver se esse aqui também dá Não dá, então deve ter mais coisas aí Então só pra mostrar pra vocês onde estão essas chaves aí, né? E tem mais itens pra cá Esse aqui eu posso pegar, né? Então deve ter mais coisinhas aí Bom, vamos lá falar com ela, ver o que que é Deixa eu fazer a volta aqui E quando estiver lá pertinho eu volto Cheguei aqui Eu falei com ela sem querer Aqui, galera, eu acabei vendo o que que necessita Então ela vai pedir pra nós Pote de fogo, né? Então vamos aqui no inventário Ela me pediu, ela vai ser três Ela pediu um pote por chave, né? Então aqui nós temos, eu tenho, no caso eu tinha Eu tinha quatro, já entreguei um pra ela Então através desses potes de fogo É só falar com ela, se vocês não tem Dá pra fazer no ferreiro, tá? Então ela quer algo em troca Tá, então vou andar Aqui ela pediu um selo do Pediu primeiro um pote de fogo Agora pediu um selo de gelo Então deve ser diferente Você quer os chaves para esses chaves? Então, como é que você Triste? Eu acho que eu posso persuadir o que eu tenho Que o que ela vai querer agora O que ela vai querer agora? Dar um místico Como melhor, acho que tem também Aqui você está Aí três itens e ela me deu as três chaves É isso? Vamos ver se dá pra falar mais com ela Os chaves? Ah, bom sim Honestamente, eu não tenho essa ideia Aí começou aquele mesmo diálogo O primeiro diálogo que eu tive com ela Então vamos abrir de novo aqui Pra ver o que vai dar pra nós Agora sim, né? Eu achei que ia ser um pouco mais misterioso Então tá aí Link, fadimento Avisada Ouro, clon, aço Classe 8 Opa, boa Ainda não comecei a pegar E tá aí Uma espadinha de bronze E alguns outros itens Beleza? Acho que agora nós completei uma quest Quer dizer Acredito que não Que eu passei lá Tem mais um rapazinho lá sentado Que pode ser Participado em alguma outra quest Mas tá aí A parte das chaves Pra dar essa dica pra vocês Beleza? Valeu e até o próximo Tchau, tchau